Só de ver a nossa foto bate uma lembrança Que desde criança a gente era lado a lado Aprontamos muito, não esqueço da infância E por mim você sempre será lembrado Tá guardada onde ninguém consegue tirar Que pra mim tu era mais que um irmão Pra ser família não precisa ser de sangue Por isso eu te levarei no meu coração Não importa o que a sociedade diz Pra mim sempre vai ser mais que um grande amigo Não apaga o tempo em que a gente era feliz E pra sempre eu te levarei amigo Não importa o que a sociedade diz Pra mim sempre vai ser mais que um grande amigo Não apaga o tempo em que a gente era feliz E pra sempre eu te levarei amigo E pra sempre eu te levarei amigo Amigo bom E pra sempre eu te levarei amigo Tá guardada onde ninguém consegue tirar Que pra mim sempre vai ser mais que um irmão Que pra mim sempre vai ser mais que um grande amigo Não apaga o tempo em que a gente era feliz E pra sempre eu te levarei amigo Não importa o que a sociedade diz Pra mim sempre vai ser mais que um grande amigo Não apaga o tempo em que a gente era feliz Não apaga o tempo em que a gente era feliz E pra sempre eu te levarei amigo E pra sempre eu te levarei amigo Amigo bom E pra sempre eu te levarei amigo 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 E pra sempre eu te levarei amigo